Pra galera que tá jogando agora o Ryzen Zero Dawn pra Playstation 4 ou tá assistindo gameplays na internet que tá infestado também Deve conhecer esse vilão aí, esse monstro gigante, tecnológico, digital, que é o Tirânico Então, teve um cara chamado Marius Herrmann que olhou esse bicho aí e falou assim Cara, eu consigo fazer parecido com as minhas pecinhas de Lego Daí, ele resolveu fazer na base do olhômetro mesmo, esse boss do jogo e ficou muito bacana Olha só os detalhes, cara Você fala, nossa, mas eu tenho Lego e não tenho essas pecinhas Esse daí é o Lego Technics E lembrando que muita gente cria alguns robôs com Lego Technics também Fica a dica aí pro Marius Herrmann Imagina, Marius Herrmann, você pegar e fazer um negócio um pouco maior e botar pra andar esse Tirânico Não tem desvantagem Tchau Tchau Tchau